Kiev irá decidir cada vez mais a localização e natureza dos grandes combates. A conclusão é do Instituto para o Estudo da Guerra, que acrescenta que Vladimir Putin garantiu a iniciativa quando saiu de Kiev e escolheu onde seria o próximo combate. Mas agora, a decisão está do lado da Ucrânia. Desde que os russos começaram a retirada dos arredores de Kiev, no final de março e início de abril, a Ucrânia reconquistou mais de 60 mil quilómetros quadrados de território. A libertação da região de Kharkiv faz parte de um cenário que tem sido consolidado e que aponta para mais ganhos ucranianos e mais perdas russas. Agora vamos olhar para o sul da Ucrânia. O Comando Ucraniano do Sul diz que o país libertou 500 quilómetros quadrados da região de Kherson, especificamente seis povoações. Imagens de satélites de posições russas, conhecidas em Kizelivka, mostram que quase todos os veículos russos se afastaram das posições de avanço anteriores. O Ministério da Defesa do Reino Unido diz na sua atualização de informações sobre a situação no terreno que a Rússia poderá levar anos a reconstruir uma das suas mais prestigiadas unidades depois da retirada da região de Kharkiv. O Kremlin diz que o presidente Vladimir Putin conhece a situação na linha da frente e acredita que a Rússia vai alcançar os seus objetivos na Ucrânia.